Oi pessoal, olha eu aqui de volta, gente, uma cachorra sem vergonha aqui roendo o ossinho dela em cima da minha cama e a nossa querida Belinha, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? A Belinha já tomou banho, já dei o banho aí, gente, no primeiro vídeo eu mostrei aí o remedinho que eu fiz pra ela aqui ela tá descansando porque eu já dei banho, né? Ó, vou mostrar pra vocês bem de pertinho, ó, gente, as feridinhas já estão sarando, já tá bem sequinha já pode tocar, ela já não sente mais tanta dor, tá vendo aí, ó, a outra cachorrinha cheirando? Não, minha filha! Então, gente, eu vou falar pra vocês o que eu fiz com a Belinha A Belinha tomou banho com sabonete branco da Natura, bem cheiroso, né? Sabonete de algodão Depois eu dei banho com champuzinho de bebê e condicionador de bebê também da Natura Natura Mamãe Bebê Porque os cachorros ficam, essa ferida, né? Dá um mau cheiro Então, depois que eu dei banho, gente, eu fiz o remédio aquele que eu mostrei pra vocês Depois que vem o limão, né? Foi servido o limão, meio dente de alho O que que eu fiz depois que eu servi o limão? Eu coloquei pra amornar e coloquei uma colher de bicarbonato de sódio, uma colher de vinagre de maçã Enxaguei a Belinha e deixei ela secar um pouquinho E daí eu sequei ela com a toalha bem limpinha Passei aqui, gente, na orelhinha dela, onde as feridas e no focinho onde as feridas estavam bem esportes Eu passei essa Fenaren gel, tá? Ó Que é diclofenaco, tá? É creme humano, tá? É pomada pra alergias de humano Mas eu não tenho de pet, não tem problema, creio que não tem Porque melhorou bastante, ó Ó a orelha da Belinha, ó Isso aqui, gente, olha, tá vendo? Tava tomada de feridas, agora já tá sequinha, ó, não tem mais Então passei o creminho Depois que eu passei o creminho, né? E ela tá dormindo aqui bem gostoso, porque ela comeu bastante Aí, pessoal, eu vim aqui, ó, com o talquinho de bebê Talquinho de bebê Passei esse talquinho cheirosinho, que a mosca não senta E ela tá muito cheirosa E depois que eles tomam banho, eles gostam de dormir Aí preparei aqui a cadeira bem confortável, com cobertor, ó Cobertor aqui, que eu falei que eu ia mostrar, né, gente? Pra vocês um cobertor, um travesseiro Aí forrei com a toalha, tá bem fofinho Ela dorme aqui, ela dorme pertinho de mim Porque eu tô observando ela durante a noite, né? Essa noite ela roncou e eu até pensei assim Falei, meu Deus, essa cachorra pegou pneumonia de levar chuva Friais lá no barracão, né? Mas não, gente, é porque ela ronca mesmo Ela dorme bem e ela ronca mesmo Aí eu coloquei ela aqui do lado da minha cama Ela dorme aqui, aqui tá fresquinho, aqui o ar tá ligado E agora ela vai dormir, porque ela comeu Dois ovos cozidos Com um pouquinho de sal E azeite de oliva aromatizado com alho Isso é muito bom você tá dando aí duas vezes, três vezes na semana O azeite de oliva aromatizado com alho Pro seu pet, viu, gente? Porque é bom pro sangue do animal Pra digestão, pra muita coisa, tá? Olha como que ela tá ativa, esperta, né, minha filha? E já tá salando os filidelos, os culubelos Meu Deus do céu E agora ela vai só dormir, porque ela saiu do pesadelo, né? Então E ela se isolou, gente Ela saiu de casa e fugiu Foi morar lá no curral Porque o dono dela ficou doente Ela não foi abandonada Porque eles quiseram abandonar, não, gente Ela saiu Ele ficou doente E não pôde mais dar atenção Porque ela ia pra tudo quanto é lugar com ele Ele andava pra todo canto Essa cachorra ia junto Deitava debaixo da rede dele Mas ele ficou muito doente Ele ficou 14 dias enfermo em cima da cama Tá? Andando muito pouco Ele tá se recuperando Então ele ficou muito doente E a cachorra sente O animal sente Então o que ela fez? Meu dono não pode mais estar perto de mim Dá atenção pra mim Dá os petisquinhos Tudo que ele comia, ele dava pra ela Ela ficou triste, gente E foi morar no barracão do gado E lá Ela ficou sem banho Se alimentava Não vinha em casa comer Ela comia fezes dos animais, né? Dos bezerros Por causa da proteína Do leite Ela ingeriu pedaços de pau Ela não tava conseguindo fazer As necessidades Aí eu dei óleo mineral Pra Belinha E ela conseguiu E expeliu aí Pedaços de pau De capim Tá? Mas agora ela já tá se alimentando Com ração Ovo cozido Banana Maçã E iogurte É o que a Belinha tá tomando Primeiro lugar, gente Pra pegar um animal Desse jeito aqui Como ela tava Cheia de ferida Chagada Você tem que ter amor No coração Estômago Muito amor Primeiro, se você não tiver amor Não adianta Você não tem coragem E eu não fiz o vídeo Pra vocês Porque vocês iam ficar revoltados Ela tava muito cheia de pulsa Ela tava numa situação assim Gente De dar dó Não tinha nem como tocar Enquanto tem essas duas aqui Olha o pelo disso, gente Olha que coisa mais gostosa Linda da mamãe Tá vendo? Meus pets vivem dentro de casa Eu tenho cinco poodles Dentro de casa Tá? Cinco poodles Dentro de casa Olha E como que é linda Essa é serena Ali é Luna Vitória Tem Malu ali E tem A pequenininha ainda E tem o Pingo E o Cadu Então Meus pets vivem dentro de casa Convivem junto com a gente Ai, mas sua casa deve Ser fedida Não, gente Minha casa não é fedida Minha casa é bem limpa É bem organizada O meu ambiente é limpo Meus pets são limpos E eu cuido muito deles E aqui, ó Tem muito produto Que eu uso nos meus pets Então tem que ter muito amor E coragem Estômago, né? Muita dó Muita misericórdia Olha como que essa feridinha Tá sarando, ó A princípio eu pensei Que era sarna Eu falei Misericórdia Vou levar ela Vai pegar nos meus cachorros Mas depois eu fui perceber Não é Era porque o pelo dela Tava muito grande Então como não respirava Foi criando feridas Eu acredito Se demorasse uns três dias Belinha Ia morrer Primeiro, gente Porque a unha dela Que é a unha lá de trás Não vou pegar na patinha dela, né? Que ainda tá dolorida É a unha dela Entrou Na almofadinha do dedo E tava bem infeccionado Então eu tô dando remédio Mesmo normal Pra ela E ela tá Tô vendo Que ela tá bem boa já Bem recuperada Já não tá mais Dando ronqueira, né? Minha filha Tomou um salopim também E é isso aí, pessoal Cuidados Muito cuidados E eu amo cachorro E eu gosto Se eu pudesse estudar Eu seria uma veterinária Com certeza Uma veterinária Pra cuidar dos animais de rua, né? Porque tem muito animal Em situação de rua Ou melhor Não existe animal de rua, gente Existe gente cruel Sem coração Que pega os bichos Não tem condições de cuidar E depois abandona E joga na rua Existe gente Que vai embora Que se muda E deixa o seu melhor amigo Pra trás E aí os bichinhos Vão ficar solto Desprotegido, né? E o pessoal fala Cães de rua E aí vão nascendo Outros e outros E outros E Só sofrimento Vocês não sabem O quanto um animal Um cachorro Ele é fiel ao seu dono Você pode morrer Que o cachorro Vai lá pro cemitério E fica lá em cima Do seu túmulo Né? Esperando você Se levantar de lá E voltar Pra resgatar ele Esses dias eu vi um vídeo De um cachorro Gente No cemitério O dono morreu E o cachorro Tava lá Magrinho Em cima do túmulo Por quê? Porque amor Lembre-se Que ao pegar um cão Você vai ter ele Como amigo E muitos outros amigos E ele só vai ver Você como amigo Se você se afastar dele Ele vai morrer De tristeza Ele vai se isolar Da vida, né? Mas a Belinha Ela já era acostumada Comigo, né? Meu amor Eu já sou acostumada Com a minha tia Que ela já cuidava de mim Bem antes Elas abanhavam eu Então Eu já sou o amulho Da vida da minha tia Olha, gente Que sequinha que tá Graças a Deus Meu amulho E você tá ótimo Agora ela vai só dormir Porque ela Ela ama dormir aqui Que é fresquinho Né, Serena? E é isso aí, pessoal Eu amo mamãe Dá bem isso aqui Mamãe, dá, minha filha Dá Dá bem sim A mamãe, dá, minha filha Cadê a benção da mãe, Serena? Aqui, Serena, na mão Cadê, Serena? Ela quer cheirar a outra ali Então é isso aí, gente É isso aí, né? Olha que coisa mais linda Olha Olha que coisa mais bonita Os olhos disso Então essa é a minha Serena Agora eu não quero mais Deus abençoe Deus te guarde Te dê muita saúde Muita felicidade com nós Né, minha filha? Muita alegria E assim, gente Meus cachorros Eu não trato como cachorro Porque eles não são cachorro Eles são meus filhos de pata E eu tenho 10 Entre todos Sou muito feliz com ele Tem gente que fala assim Pra que tanto cachorro? Vá cuidar da sua vida Que da minha cuido eu Do meus cachorros também Não preciso da sua opinião Né? Um dia chegou uma pessoa aqui E falou Nossa, mas pra que você quer Tanto cachorro Vira imundiça? Imundiça vira na sua casa E a resposta comigo É na ponta da língua Imundiça tem na sua casa Cuide da sua vida Que eu não tô lhe pedindo nada E é bem desse jeito Que eu respondo Se quiser vir na minha casa Venha É bem recebido Mas se não quiser vir É um favor Porque meus cachorros Eles convivem junto comigo E eu amo eles E eu não troco a companhia deles Por gente besta É assim E eu amo meus pets Mas é isso aí gente Fica com Deus E eu fui Tchau gente Beijo, beijo Se você gostou desse vídeo Curte, compartilha E se inscreva no canal Se você não for inscrito E logo nós vamos ter vídeos Mais interessantes aí Com a nossa mascote Belinha Tchau pessoal Fiquem todos com Deus E eu fui Tchau gente Beijo, beijo Canal Vídeo e Arte Com o Cida Bueno E a saga da nossa linda Belinha Tchau Tchau Tchau